Essa é a história de uma pessoa, o saci é a gente boa, sempre ao lado dos seus amigos sem destino. Um belo dia ele tá bofim, bode malem com seu cachim, viajou que dava surfando no oceano. Essa selva não é pra mim, vou pra praia com meu pezinho, vou surfar e ficar louco e queimadinho. Chegou a noite, o saci fez as malas, quem diria como é só, encarar todo aquele sol. Estante das matas, ô saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. Ô saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. O caminho da selva não foi fácil de andar, e na falta de um pé que ficava mais fácil de tropeçar. Tropeçava, correva e então caía, ele nunca desistia, pois queria encontrar no mar e surfar. Passou um beijo, o saci viu a praia, e de longe ele escutou, um barulho que me inspirou. É, caia na grandalha, ô saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. Ô saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. O caminho da selva não foi fácil de andar, e na falta de um pé que ficava mais fácil de andar. O caminho da selva não foi fácil de andar, e na falta de um pé que ficava mais fácil de andar, e na falta de um pé que ficava mais fácil de andar. Ô saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. Essa é a história do saci, então nunca pense em desistir, não vai embora, não vai embora, essa é a sua hora. Feche sua mente nas coisas ruins, abra ela pras coisas ruins. Se descer a sua estrada, sem ter hora marcada, e cê deve te tá perguntando como é que ficou o saci, até hoje ele tá surfando lá no amarelo, conseguiu o respeito de todo mundo, e no amarelo foi bem feio, e eu tô para cantar. O saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. O saci, me desculpa se eu te falar, mas não é pra ti, com certeza me levaria e faltar. Um, dois, três, e com certeza me levaria e faltar. Tudo bom, dois, três, e com certeza me levaria e faltar.